Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e em vídeo de hoje eu vim dar um puxãozinho de orelha em vocês, meus amores, gente! Cartão de crédito é um negócio maravilhoso, mas a gente tem que usar com consciência e eu sempre falo isso pra vocês. Inclusive, os meus vídeos são falando sobre cartão de crédito e eu quero que vocês conquistem os cartões de crédito que vocês desejam, mas primeiramente eu quero que vocês não tenham dívidas, que isso não vire uma bola de neve, que vocês tenham consciência financeira pra realizar os sonhos de vocês sem se enfiarem dívidas, principalmente. E eu falo isso por mim mesma, gente, porque assim, eu era aquela pessoa que queria comprar muita coisa e sempre pensava, ah, eu tenho cartão de crédito, bora colocar no cartão de crédito, vou fazer várias parcelas e tudo certo. E hoje eu entendo que não é assim que funciona. Eu, quando eu quero muito alguma coisa, eu vou colocando numa listinha, vou fazendo uma listinha, ah, eu quero isso, isso, isso. Esse mês, eu posso comprar? Não, eu não preciso comprar ainda. Sabe esse negócio de imediatismo? Às vezes a gente acaba metendo o pé pelas mãos, a gente acaba se complicando justamente porque a gente quer tudo por causa do cartão de crédito, porque tem essa possibilidade e vale lembrar que cartão de crédito acaba sendo brinquedo de gente grande, né? A gente adora ter a possibilidade de poder comprar muitas coisas, mas a gente tem que sim cuidar com os cartões de crédito, tá? E no vídeo de hoje, eu resolvi trazer pra vocês cinco maneiras de vocês utilizarem o cartão de crédito sem se complicar, sem virar aquela bola de neve, pra você fugir das dívidas, porque eu não, é, realmente, eu acho que eu não quero e ninguém quer estar endividado. Então, a importância de você usar o seu cartão de crédito com consciência. E eu resolvi trazer isso porque olha só essa informação, gente. É uma pesquisa desenvolvida pela Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, revelou que 25,3% dos brasileiros estão endividados no país. Sendo que o cartão de crédito é a principal causa de endividamento, assolando 77,6% da população. Isso é um número muito alto, né, gente? Então, por isso eu resolvi trazer essas dicas pra vocês. E a primeira dica, a primeira maneira de você utilizar o seu cartão de crédito com mais consciência, é você regularizar a sua situação. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, acabam se enfiando em dívidas, porque tem um bom limite, só que não gastam mais do que ganham, por exemplo. É muito... Hoje, gente, já existem vários aplicativos que vão te ajudar a organizar a sua vida financeira. Eu sei que parece chatice, que é clichê eu vir falar sobre isso, Mas, assim, você precisa anotar realmente tudo o que você gasta. Porque no final do mês, você vai ter uma ideia do quanto você gasta em coisas desnecessárias. E isso é um fato. Às vezes, a gente compra coisas muito desnecessárias. Eu estava lendo o livro da Natália Arcuri, só pra vocês entenderem, e ela fez o seguinte questionamento. Qual foi a última coisa que você comprou que você realmente precisava? Que você lembra, sabe? E, às vezes, a gente fica pensando, Poxa, o que foi que eu comprei por último? Então, não era uma coisa super necessária, né? Então, se não era algo super desejado, super necessário, que faça você lembrar, talvez você precisasse pensar se realmente tinha que comprar. Então, a primeira dica, realmente, é você regularizar a sua situação. E se você estiver negativado, já tem vídeo aqui no canal, dando dicas de como você pode sair dessa, pra te ajudar realmente a se reerguer e pagar as suas dívidas e resolver tudo isso. Porque é muito importante a gente resolver essas pendências, porque ninguém quer estar negativado, né? Então, o primeiro passo é você realmente ter um bom controle financeiro. Baixe um desses aplicativos que você consegue colocar seus ganhos, seus gastos, dá até pra você ter ideia se você não está gastando mais do que ganhando, porque isso é muito importante, tá, gente? Você precisa também, depois que você fez isso, que você tenha uma ideia do quanto que você ganha, e daí você pode fazer o seguinte, ah, tantos por cento desse meu salário eu vou gastar no meu cartão de crédito. Aí você estabelece um limite, você mesmo estabelece um limite. Isso é uma coisa que eu faço e funciona muito bem. Eu coloco um valor ali e eu posso gastar por mês no cartão. Quando eu vejo que esse valor passou, eu dou uma segurada, porque eu sei que talvez eu possa me complicar se eu acabar gastando mais do que eu devia, né? Então, assim, é bem importante você estabelecer esse limite com base nos seus ganhos e gastos que você tem ali por mês. Então, faça realmente isso, porque é muito importante. Hoje em dia, a terceira dica é escolha um cartão que não cobre anuidade, essas taxas abusivas. Gente, aqui no meu canal tem tanta opção. Basta você assistir, acessa o meu canal. Vou aproveitar para fazer o meu merchan. Acesse o meu canal, dá uma olhadinha nos cartões de crédito que eu trago para vocês aqui. Já se inscreve para me ajudar a pagar minhas continhas também. Gente, eu sou muito controlada no meu cartão de crédito, mas eu preciso pagar também. Então, por favor, por favorzinho, faça a sua inscrição para me ajudar também. Não, gente, brincadeiras à parte, mas se inscreve, viu? Se inscreve, porque eu estou de olho em vocês. Mas, realmente, faça uma escolha. Você não precisa ter um cartão que cobra anuidade, cartão VIP. Comece com o cartão realmente, dependendo, claro, dos seus ganhos e gastos, né? Mas, assim, comece com o cartão que traga benefícios e não cobre taxas abusivas, anuidade, todas essas questões, tá? Quando você perceber... Gente, outra dica, às vezes, ah, eu vou precisar ir buscar alguma coisa em algum lugar. Não leva o cartão junto. Essa dica é muito boa. Por quê? Porque daí você não vai poder gastar. Às vezes, ah, eu estou indo em determinado lugar só buscar um negócio. Não leva o seu cartão de crédito junto. Se possível, eu tenho um cartão de débito ou de crédito. Porque daí você debita e você não vai ficar na tentação de utilizar o cartão de crédito. Principalmente quando você vê que ali a OPPO, o limite, deu uma fugidinha, deu uma escapadinha ali do que deveria. Então, tenta sair sem o cartão de crédito para evitar cair em tentações. Eu faço isso, às vezes, gente. Funciona muito bem. E outra dica bem importante também é você pagar sempre em dia as suas faturas. Porque isso evita os juros rotativos. Os famosos juros rotativos que fazem você se afundar em dívidas, gente. Realidade seja dita. Os cartões de crédito são ótimos. Mas se você atrasar, você vai ter o desprazer de conhecer os juros rotativos. Que são juros altos. Os cartões de crédito possuem os juros mais altos do mercado financeiro. Um dos juros mais altos. Então, assim, evita atrasar a fatura. Porque aí sim vai virar uma bola de neve. Vai dar aquele desespero. Vai dar aquele, opa, e agora o que eu faço da minha vida? Como é que eu vou pagar tudo isso? Então, assim, tenta pagar sempre tudo em dia. Mas, assim, vocês podem perceber. Seguindo a primeira dica, que é se organizar financeiramente, todas as outras dicas já vão fluir e você vai ter o melhor entendimento de tudo ali na sua questão financeira. Então, o primeiro passo é sempre se organizar. Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente acha, ah, não, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas não, faça isso pra ver o quanto você gasta, às vezes, com coisas que são desnecessárias. Às vezes, ah, uma água ali, uma água ali num dia de calor. Aí vai ver, você pegou uma água todo dia. Isso já são mais de 30 reais. Já são quase 50 reais. Não, hoje em dia uma água tá 2 reais, né, gente, nos lugares. Então, já são mais, ó, de 50 reais. Então, assim, são coisas que parecem pequenas, mas de grão em grão a galinha enche o papo. Então, prestem atenção nisso também. E é isso, meus amores. Hoje esse vídeo era mais pra dar essas dicas pra vocês. Espero de coração ter ajudado. Compartilhe a sua opinião, a sua experiência nos comentários, pra que a gente possa interagir e também se ajudar, tá bom? Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!